Brilhante, brilhante Verde esmeralda do meu coração É tua bandeira Quem mais desfralda minha emoção És glorioso Com tuas cores verde e amarelo Na área do esporte vitorioso Da sociedade o calismão mais velho Tens histórias pra contar E juventude para te eternizar Nossas vidas têm sentido Porque tu és esmeraldino mais querido Tens histórias pra contar E juventude para te eternizar Nossas vidas têm sentido Porque tu és esmeraldino mais querido Em 1911 nasceu Um clube pra todos os dias Em teus salões tanto amor aconteceu Entre olhares que radiavam alegria É joia perfeita de rara beleza Agora te venho exaltar De braços abertos pra nossa princesa Todos juntos vão cantar Todos juntos vão cantar assim Brilhante, brilhante Verde esmeralda do meu coração É tua bandeira Quem mais desfralda minha emoção És glorioso Com tuas cores verde e amarelo Na área do esporte vitorioso Da sociedade o talismão mais belo Tens histórias pra contar E juventude para te eternizar Nossas vidas têm sentido Porque tu és esmeraldino mais querido Tens histórias pra contar E juventude para te eternizar Nossas vidas têm sentido Porque tu és esmeraldino mais querido Em 1911 nasceu Um clube pra todos os dias Em teus salões tanto amor aconteceu Entre olhares que radiavam alegria É joia perfeita de rara beleza Agora te venho exaltar De braços abertos pra nossa princesa Todos juntos vão cantar assim Brilhante, brilhante Verde esmeralda do meu coração É tua bandeira Que mais desfralda minha emoção És glorioso Com tuas cores verde e amarelo Na área do esporte vitorioso Da sociedade o talismão mais belo Tens histórias pra contar E juventude para te eternizar Nossas vidas têm sentido Porque tu és esmeraldino mais querido Tens histórias pra contar E juventude para te eternizar Nossas vidas têm sentido Porque tu és esmeraldino mais querido Tens histórias pra contar E juventude para te eternizar Nossas vidas têm sentido Porque tu és esmeraldino mais querido Tens histórias pra contar E juventude para te eternizar Nossas vidas têm sentido Porque tu és esmeraldino mais querido Vamo mais!